Oi Deus, não sei o que eu perdi, já tô super atrasada, toguei bolacha pra comer no caminho, isso, vou fazer as unhas agora e quando eu voltar vou continuar porque não era essa sequência que eu quis, mas vai ter que ser Então, continuando com o nosso soft care day, agora eu vou cuidar do cabelo, já fiz as unhas, já mostrei, pintei de lá, acho que é uma cor bem Básica, porque normalmente eu faço sempre algum desenho, dessa vez eu decidi não fazer desenho e ficar só assim Vou cortar as tranças pra tirar, desmanchar, que eu já tô com elas há quase um mês e lavo o cabelo Então acompanha aí o processo da Chiara desmanchar Fui pegar um saco pra colocar as tranças que eu vou cortar e bora de transição porque eu fico com prisa de filmar e cortar Acabei de desmanchar, fiz quase uma hora desmanchar, porque além de ouvir música eu tava comprando só com a minha amiga no whatsapp, então Agora eu vou lavar o cabelo e vou aproveitar com uma panha e eu vou mostrar o misto que é que eu vou usar Tchau! 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 uma máscara e fazer uma uma escolhação que é algo que eu nunca mais fiz, eu vou fazer a cura já tá, já são desacetoras, então o clima já tá assim bem aburrezido pra gravar usando assim autografia, porque sim vou colocar essa máscara da Lix, eu nunca mais usei, portanto essa máscara da Lix eu aplica nessa zona do nariz na testemunho queixo hoje eu já tô fazendo lixo aqui a Lix a Lix a Lix Música Eu já passei a máscara, também já tirei e já lavei Vou esfolhar, vou todo esse esfolhante da Anívia E essa escovinha que eu sei que eu não mostrei pra vocês Que ela serve pra esfolhar o rosto Pra não usar a mão Eu não sei, não é necessidade Mas eu tenho porque eu sou burra Música 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 E pra terminar esse vídeo De spa de self hair Eu vou cuidar da minha pele Tanto esta parte como esta parte E vou mostrar-vos o que é que eu uso Porque o vídeo é este A intenção do vídeo é esse, mostrar-vos como é que é a minha rotina De autocuidado Primeiro que tudo, eu passo esse tônico na pele da Anívia Tônico passo com algodão Mas eu como não tenho algodão Então eu uso essa toalha Ela é super fofa, super, super, super E ela, eu sei que ela não vai agredir a pele Por isso, eu uso ela pra passar o tônico Eu passo assim Tônico é da Anívia E limpo Eu uso o tônico Porque se vocês terem conta Eu acabei de lavar o rosto E agora eu passo o tônico E ainda assim A minha pele tá suja Então o tônico serve pra isso Pra eliminar os vestígios de sujidade Que sobram Porque nós não somos 100% limpos Depois do tônico Eu passo esse hidratante da Anívia também Hidratante não tem hora A noite também passa-se hidratante Mas existe um da Anívia específico Que vem num frasquinho Tipo naquele redondo Eu não sei se eu vou conseguir encontrar uma foto pra deixar aí Eu não tenho Mas ele é o hidratante noturno da Anívia Queria muito ter Mas não tenho Então eu passo só esse Esse como é pra rotina da tarde de skincare Eu vou passar na mesma Depois de hidratante Eu vou passar o protetor solar Factor 50 da Anívia também É a tarde Mas ainda assim Eu tenho que passar o protetor solar Porque a intenção do protetor solar É mesmo proteger a pele Então não tem hora para passar O protetor solar E se o sol não passou a noite Porque eu não vou apanhar só a noite Excepto quando eu vou sair Quando eu vou sair Também não passou Depois do cuidado da cara Eu vou passar o protetor solar Porque sim Porque é obrigatório Agora eu vou hidratar o corpo Uso esse creme Ou o óleo Da nativa espada Da nativa espada O budicário Mas agora eu vou usar esse Já fui vestir Pus um moletom Um calção básico Separei o cabelo E tu apoi creme de liamba Para Fertificar o cabelo E é isso Deixei o cabelo secar E agora eu vou passar O creme E vou fazer duas tranças Normais Só pra ficar assim Até amanhã Porque eu vou ficar a semana toda assim E não vou trançar ainda E isso Quando eu acabei de fazer as tranças Eu volto aqui Para vos mostrar o resultado E para terminar No lábio Eu vou usar Um vasilhinho normal Só pra hidratar E desculpem Não ir na ação Mas eu já vou mostrar Eu sei direito Com a ring light ligada O outfit Bem Básico Porque é um self care E eu me sinto bem assim É isso Agora eu vou mostrar Como ficaram as minhas unhas Que ainda não mostrei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto